Central de fãs, Anne Gabrieli Tem zoação, curtição e conteúdo Então vem com a gente, deixa seu like E também se inscreve aqui Vem aí, vem aí, vem aí, vem E agora eu vou gravar uma cartinha Cartinha não, né? Mas gravar um videozinho pra Anne do Futuro Uma Anne do Futuro com o quê? Com quantos anos que eu vou ver essa cartinha? Daqui a uns 5 anos, vamos dizer? Daqui a uns 5 anos eu vejo 5 anos é tempo suficiente pra minha vida mudar bastante Então, vamos lá Querida Anne Gabrieli do Futuro Eu sou a Anne Gabrieli com 18 anos Acabou de fazer 18 anos Nesse momento da sua vida você está em conflito com muitas coisas Mas ao mesmo tempo você está no melhor momento da sua vida É realmente confuso Você aí no futuro deve estar tipo o quê? Mas é verdade Tem muita coisa incrível acontecendo E o mundo está aberto pra você, assim Mas ao mesmo tempo tem muita informação Às vezes você fica meio doida Mas você está feliz E vou te falar as coisas que você está escutando Caiu um negocinho no meu olho Mas eu vou te falar as coisas que você está escutando Assistindo e etc, etc No momento você está escutando os álbuns antigos da Beyoncé Uma música que você está escutando bastante é Kitty Cat Da Beyoncé Uma série que você está assistindo Você está assistindo a 16ª temporada de Grey's Anatomy Porque saiu, você nem sabia que tinha saído E na hora que você viu o Netflix você surtou Então toda vez que você vai almoçar Você vai lá e assiste o Grey's Anatomy Uma música que está muito hitada agora é o quê? O Up da Cardi B com a Megadish Island Inclusive você fez a dancinha do TikTok E você não sabe se você vai postar ou não Porque você não sabe se você vai avacalhar tanto O 18ª é libertação, mas nem tanto Enfim, essas são as informações mais de hoje em dia Mas o que eu quero dizer pra você É que eu espero que você tenha resolvido os conflitos que você tem hoje Que provavelmente você sabe Porque eu duvido que a Anne daqui a 5 anos vai esquecer tudo isso que ela está passando Eu espero que você esteja muito feliz Mais do que nunca Que você... Mas tem tanta coisa que eu desejo pro ano do futuro Todo mundo quer o bem, né? Mas eu espero que você ainda tenha muito amor pela música E que você, independente de como acontecer a sua carreira Você se lembre do porquê você começou Ou porquê você ama a música E eu espero que você ainda esteja cantando pra se sentir bem Pra lavar sua alma e tudo mais E é isso, Anne Eu espero que você... Eu sou meio estranha com 18 anos Não sei se eu vou mudar daqui a 5 anos Mas é isso, tá? E um beijo E eu acho que você tá com saudade dos seus 17, 18 anos Porque foi bem incrível Então... E eu acho que você tá com saudade dos seus 17, 18 anos E eu acho que você tá com saudade dos seus 17, 18 anos E eu acho que você tá com saudade dos seus 17, 18 anos E eu acho que você tá com saudade dos seus 17, 18 anos E eu acho que você tá com saudade dos seus 17, 18 anos E eu acho que você tá com saudade dos seus 17, 18 anos E eu acho que você tá com saudade dos 17, 18 anos E eu acho que você tá com saudade dos 17, 18 anos E eu acho que você tá com saudade dos 17, 18 anos